Se você quer deixar sua casa muito bonita, eu acabei de encontrar uma loja aqui no Last Center que é atrativa e aqui ainda continua a promoção, gente, você pode comprar acima de dois mil reais em até quantas vezes? Dez vezes. E se eu quiser um móvel sob medida, vocês fazem também? Nós fazemos todas as medidas especiais. Cristaleira, inclusive tem uma linda ali atrás, né? Tem vários acabamentos também. Linha de ferro, madeira. Vocês desenvolvem, né? Conjuntos estofados também lindíssimos você encontra e a gente vai falar de um que continua na promoção, por isso você tem que aproveitar. Se você não gosta deste acabamento, tem outros aqui em tecido para que você possa optar este tecido ao jacar com almofada solta, bem confortável. As almofadas é presente aqui da Atrativa para você. Você vai fazer por quanto? Dez e cento e noventa e nove. E olha as opções que você tem aqui, olha este tecido ao jacar, mas você tem, olha, outro tom amarelinho, mais claro. Você pode encontrar aqui por dez parcelas de cento e noventa e nove reais. Então você tem que correr aqui para a Atrativa e que é a loja? É 237-238. O telefone de vocês qual é? 6222-2827. Você viu, é facinho, gente. Aqui você vai encontrar o móvel que você está procurando sim. Se você quer uma mesa sob medida, uma cristalheira sob medida, um barzinho sob medida, vem até aqui porque eles vão fazer para você. Acima de dois mil reais, quero repetir, quantas vezes? Dez vezes iguais. Dez vezes para você, correio.